Bom dia! Hoje são 13 de agosto de 2014, quarta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina, palpável, visível. Antes de começar, vamos aqui com Elvis Presley para que eu fique mais calmo. Certo? Tá bom? Vamos lá! A long, long time, time goes by, so slowly, and time can do so much, for you is still mine. I need your love, I need your love, gotta sue your love. Muito bem! Vou aqui comentar rapidamente sobre o suicídio, tudo indica, suicídio do ator norte-americano Robin Williams, falecido anteontem, dia 11 de agosto de 2014. Estava aqui em casa, ontem, no dia 11, vendo o jornal da Band Bandeirantes, né, com o carequinha, com o carequinha, esqueci o nome dele agora, Ricardo Boechat. E ali fiquei sabendo que o Robin Williams cometeu o suicídio. Fiquei triste. Gostava muito do Robin Williams, como ator e como ser humano. É lamentável, é dolorido, né? O primeiro filme a que assisti do Robin Williams foi Sociedade dos Poetas Mortos. Se você, internauta, não assistiu a esse filme, procure-o aí na internet, em uma casa especializada. Sociedade dos Poetas Mortos. Um filme muito bonito, excelente, cuja ação se passa no estabelecimento educacional. E ali o Robin Williams, interpretando um personagem em interação com adolescentes. E ali, enfrentando inúmeros problemas oriundos da adolescência. Muito bom filme. Pois bem, adorava o Robin Williams. Muitos internautas que assistem, têm a paciência de assistirem a meus vídeos, comentam ali, em suas manifestações, que eu, Eustáquio, me pareço fisicamente com o Robin Williams. E eu também me acho parecido com ele, com o Robin Williams. Já outros internautas, a exemplo do Franz Coelho, dizem que eu me pareço um pouco também com Elvis Presley. Isso aí é um desrespeito ao Elvis, né? O cantor mais lindo que já houve na música mundial. Dizer que eu sou parecido fisicamente com o Elvis, isso é uma brincadeira. Porque eu sou tão feio quanto foi o Robin Williams, né? É um desrespeito ao Elvis Presley, viu, Franz Coelho, meu amigo? Você está desrespeitando o Elvis Presley, o cantor mais lindo que já houve, né? Muito bem. Então vamos aqui. Esse negócio de dizer, homem dizer que o outro homem é bonito, lindo, isso é a coisa mais natural do mundo. Infelizmente, existem cérebros humanos aí, ainda não evoluídos, né? Que pensam que quando um homem diz que o outro é bonito, isso aí é uma declaração indireta de que a pessoa é homossexual, o que é uma ignorância. Se um homem acha outro homem feio, por exemplo, uma pessoa acha o Renato Aragão, lá de Sobral, da minha querida terra, o Renato Aragão comediante, se as pessoas, unanimidade, dizem que o Renato Aragão é feio, então é porque se um homem diz que o Renato Aragão é feio, é porque esse homem acha outro homem bonito, lindo, só que não o diz por pura ignorância. Portanto, vamos lá. Robin Williams, muito bem, você vê problemas com drogas, problemas com álcool, e ele sofria aí de depressão. Como eu sempre digo aqui em meus vídeos, né? As causas do suicídio são inúmeras, inúmeras. Depressão, infidelidade conjugal, não é? Infidelidade conjugal, problemas financeiros, problemas financeiros, perda de uma pessoa querida, perda de um filho, perda de um filho, perda de uma filha, perda de um pai, perda de uma mãe, e não perda de uma sogra, né? Mas eu digo assim. Pois bem, então isso aí causa suicídio, leva o homem ao suicídio, né? E nada importa o dinheiro que a pessoa tenha. Robin Williams era um homem rico, suicidou-se. Muitas pessoas, por pura ignorância, pensam que o dinheiro é tudo na vida. Não é. Nunca foi e nunca será. A felicidade de uma pessoa não está na quantidade de dinheiro que essa pessoa tem em algum banco. Não está. Tanto é verdade que as estatísticas dizem e provam que a classe rica se suicida mais do que o pobre. E isso é uma verdade que está aí. O pobre é resistente ao suicídio. O maior número de suicídios, repito, ocorre na classe rica, na classe milionária. Muita gente pensa, o pobre, coitado, que só pensa em dinheiro, ele imagina que as pessoas ricas que moram em mansões lindas, maravilhosas, que essas pessoas não se suicidam. Veja a ignorância. Olha o Robin Williams aí, Robin Williams, um homem rico. Morava em mansão. Suicidou-se. Aquela cantora que participou do filme com o Kevin Costner, Kevin Costner, né? Aquela cantora negra, linda, muito bonita, Whitney Hust, né? Whitney Hust. Pois bem, suicidou-se. Tudo indica, né? Aquele ator que fez, agora morreu agora, recentemente, que fez, participou do filme Capote, o filme Capote, um ator inglês, um já com idade avançada, né? excelente ator aquele rapaz. Suicidou-se, caiu em drogas. Veja aí. Pessoas ricas, famosas, milionárias, né? Suicidaram-se. E tantos outros aí, né? Nós temos, né? Que cometeram suicídio. Apesar da fama, apesar da mansão, das várias mansões que tinham, que possuíam. Então, o dinheiro, por si só, não é sinônimo de felicidade. Não deixa a pessoa feliz. Viu aí? Não deixa. É ilusão pensar que dinheiro, por si só, evita o homem de cometer suicídio. Pura ignorância. A felicidade, amiga internauta, não está nas coisas, por incrível que pareça, a felicidade não está nas coisas exteriores ao homem. A felicidade não está em ter carros milionários, carros, carros caríssimos, melhor dizendo, carros caríssimos, que só milionários podem comprar, Ferrari, né? Porsche. Não está nisso. A felicidade não está nas mansões, morar em mansões, ter inúmeras mansões na Flórida, Miami, Brasil, não está nisso. A felicidade não está em uma pessoa ter aviões, helicópteros, nada disso. A felicidade está, sabe onde? Está dentro do homem, no cérebro humano. Aí sim, é a felicidade, independentemente das coisas exteriores. Vá, eu moro aqui, moro em Brasília, estou aqui em Fortaleza, agora na minha terra, né? Por enquanto, estou aqui, nasci em Sobral, a duzentos e poucos quilômetros daqui de Fortaleza, minha querida terra natal. Estou lá todo fim de semana. Sobral é cidade maravilhosa. Pois bem, se você, amigo internauta, vai ao interior aí onde você mora, lá no interiorzinho, ali você vê as pessoas bem pobres, humildes, comendo apenas aquele feijãozinho, arroz, que a gente vê aí em interiores. Vá lá, você vai ver ali o que é a felicidade. O sorriso irradiante daquelas pessoas simples, que não tem casa, não tem casa, propriamente dita, não é uma casa decente. Não. Ali feita de madeiras, de barro, aqui no Ceará. Você vê ali pessoas que não tem até mesmo televisor, radinho de pilha, mas são pessoas altamente felizes. você vê que não tem dinheiro, mas são felizes. E você vê a felicidade delas, conversando com elas. Essas pessoas não cometem suicídios. Não cometem suicídios. Veja o que é a felicidade. É porque a felicidade está dentro, dentro do cérebro humano. Não depende de coisas exteriores. Existe um poeta brasileiro, já falecido, Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho. Você procura na internet aí, várias poesias ele tem. E o Vicente de Carvalho, ele deu, em uma de suas poesias, ele disse a verdade sobre o que é felicidade. Eu nunca me esqueci disso. Nunca. Está lá, o poeta do mar, Vicente de Carvalho, ele deu o conceito de felicidade. E esse é o mais certo do mundo. E qual é o conceito? Ele diz assim, em outras palavras, ele diz assim, a felicidade, a felicidade existe sim, mas nós nunca a alcançamos. porque ela está sempre onde nós a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Que coisa linda! Isso aí é o verdadeiro conceito de felicidade. Vou repetir. Se você quiser encontrar a poesia do poeta Vicente de Carvalho, é fácil. Entre aí no Google e coloque Vicente de Carvalho. E você vai ver a poesia dele, em que ele diz isso. Veja, ele diz assim, em outras palavras, né, eu apenas pulei só um sentidozinho, ele diz assim, a felicidade existe sim, mas nós nunca a alcançamos, porque ela está sempre onde nós a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Olha que coisa linda! Ele está dizendo aí que a felicidade, ela existe e está na cabeça de qualquer pessoa, só que essa pessoa não coloca essa felicidade na situação em que ela se encontra. Se a pessoa é pobre, ela tem que aceitar e ver essa felicidade e lutar para melhorar de vida, mas ser feliz pelo que é. E assim também a pessoa rica, mas só que as pessoas não colocam a felicidade onde essas pessoas estão, na situação em que essas pessoas se encontram, elas não colocam a felicidade. Então é por isso que muita gente pensa, por exemplo, a pessoa é pobre e se torna uma pessoa depois rica e pensa que a riqueza vai deixá-la feliz. Não! Se ela não empregará a felicidade na situação de pobreza, ela também não verá a felicidade na situação de riqueza. Então é por isso que aí, veja, Robin Williams, cara rico, suicidou-se, entregou-se as drogas. Olha aí o suicídio. Whitney Houston, aquela negra bonita, muito bonita, voz lindíssima, famosa, rica, suicidou-se. O ator inglês aí que fez o filme Capote, suicidou-se. Aquele rapaz novinho que parece que fez o Coringa no filme do Batman, um cara que tinha uma vida pela frente, suicidou-se. veja aí, não é a fama, não é o dinheiro, não são mansões, não são aviões, não são carros que evitam o homem de praticar suicídio. Nada disso. A felicidade está dentro do homem e ela tem que ser trabalhada assim. E aí, a felicidade se irradia por todo o corpo humano. Portanto, parabéns ao poeta Vicente de Carvalho, com essa expressão, com essa mensagem sobre a felicidade. Pois bem, eu não sei a religião, se ele era ateu, agnóstico, religioso, do Robin Williams. Uma pessoa muito caridosa também. O Robin Williams era muito amigo do Christophe Reeves, aquele que fazia o papel de super-homem, que caiu do cavalo literalmente, caiu do cavalo e nunca mais saiu de uma cadeira de rodas e faleceu depois, né? O Christophe Reeves. Reeve, Christophe Reeve. Pois bem, o Robin Williams era muito amigo dele e como é uma pessoa maravilhosa, foi o Robin Williams, ele adotou o filho do Christophe Reeve. Você vê, né? E é uma pessoa muito caridosa. Eu não sei, pois, qual era a religião dele, se ele tinha religião ou não. Só que, o que eu digo aqui, como eu sempre digo em meus vídeos, é que ateísmo nada tem a ver com suicídio, né? Mostrei aqui aquele livro Evangelho segundo o Espiritismo, do espírita Allan Kardec, não é? Em uma das passagens, o Allan Kardec diz, e eu mostrei aqui, fiz uma explanação, ele diz que a incredulidade, ou seja, a não crença em Deus, e o Deus aqui do Espiritismo, é o Deus Javé, o Deus que foi fabricado pelo povo hebreu, e é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam. E como o Espiritismo tem raízes ali cristãs, porém, com várias diferenças, o Allan Kardec, em seu livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz ali que a incredulidade, a descrença em Deus, leva facilmente o homem ao suicídio e à frouxidão moral. Tudo isso mostrei aqui que é um pensamento completamente errôneo do Allan Kardec. Ele acabou de igual a Ofélia, abriu a boca para dizer besteira. Ateísmo nada tem a ver com suicídio, sou ateu, sou um cara pobre, não tenho dinheiro, sou ateu, e nunca pensei em me suicidar. Ao contrário, sou muito feliz, sou gaiato, característica inerente ao cearense, como os internautas aí veem, sou um cara gaiato, aonde eu vou levo alegria, sou brincalhão, então, nada tem a ver, eu não tenho nenhuma pretensão de me suicidar, nada me leva ao suicídio. Portanto, aí, essa conversa fiada do Allan Kardec em dizer que o descrente, o ateu, o não crente em Deus, está a um passo do suicídio e que ele também não tem frouxidão moral, é outra loucura do Allan Kardec. Ele está dizendo que o ateu é propenso a cometer crimes e os religiosos não. Tudo isso é uma bobagem que as estatísticas mostram aí, né? Ao contrário, as estatísticas dizem o contrário, né? E, veja, o ateu, segundo Allan Kardec, tem frouxidão moral. Os costumes morais do ateu são terríveis, porque ele não crê em um Deus, em uma punição eterna. Então, por isso, os ateus cagam e bordam, né? No lugar onde moram. Aí, os ateus cometem facilmente homicídios, estupros, né? Latrocínios, corrupção, né? E por aí vai. Porque o ateu não tem medo de receber uma punição divina. Loucura do Allan Kardec, né? As estatísticas aí provam o contrário, né? Que são os religiosos, aqueles que creem em Deus ou em deuses, esses aí é que estão aí, ó, matando gente adoidado aí em todo o planeta Terra, né? Basta olhar a terra da Bíblia, não é isso? A terra da Bíblia, né? Ali o Oriente Médio. Veja ali, Israel jogando bombas na faixa de Gaza, matando ali centenas e centenas de pessoas inocentes, civis. Israel, o povo da Bíblia. E, em contrapartida, os palestinos jogando bombas sobre Israel. Israel, como Israel tem antibombas, né? Defesas, antimíssil, aí o que acontece? As bombas não caem sobre o território israelense, né? São, são destruídas em ar. Portanto, aí você vê quem está brigando, né? Pessoas que acreditam no Deus aí, né? Deus Javé e aí vai. E temos também lá, a terra da Bíblia, o Iraque. Veja o que está acontecendo no Iraque hoje. O Iraque é a terra da Bíblia. Começou ali a saga lendária, fictícia, de Abraão se encontrando com Deus Javé. Lá no Iraque. Viu aí? Ali, na Bíblia, está escrito Ur, em U-R, Ur. Só que hoje é o Iraque. Ali começou a saga de Abraão, o encontro dele com Deus Javé. Pois bem, o Iraque hoje você vê se o Iraque hoje é uma desgraça, imagine o Iraque há quatro mil anos, como está descrito na Bíblia. É por isso que a Bíblia está lotada de violência. Então veja, o que está acontecendo no Iraque hoje? Vê, as desgraças lá não são praticadas por ateus. A frouxidão moral lá não é dos ateus, é de pessoas que acreditam em Deus. Não é? Então ali temos os jahitistas lá no Iraque. O que eles estão fazendo hoje lá? Em pleno século 21, a época do mapeamento do genoma humano, DNA, né? DNA, em pleno mundo evoluído. O que acontece no mundo da Bíblia hoje lá? Iraque, Israel, faixa de Gaza, Síria, não é? Líbia, o que acontece lá? Só ódio, e ódio entre pessoas que são crentes, que acreditam em Deus. Os jahitistas estão agora perseguindo lá cristãos no Iraque. Coitados dos cristãos. Dá dó. Eu nem gosto de ver as cenas que aparecem aí nos jornais, televisivos. nem gosto de ver as cenas. Crianças e mulheres, pessoas idosas sendo enterradas vivas, enterradas vivas pelos jahitistas que são radicais da religião islã. Não são todos os fiéis do islamismo que fazem isso. Os radicais, pois é, bem, fazem isso e são crentes, acreditam em Deus. E não são ateus, não. E veja, a frouxidão moral aí do Allan Kardec está completamente errada atribuindo aos ateus. Ateu algum no planeta Terra hoje pode procurar estar cometendo essas barbaridades. Mas sim, o homem religioso. Então, os jahitistas estão pegando os cristãos em várias cidades iraquianas e colocam diante dos cristãos três condições. A primeira, a primeira condição, os cristãos devem aderir ao islamismo, devem deixar o cristianismo, devem deixar de ler a Bíblia para ler o Corão, devem deixar de adorar Jesus para adorar o profeta Maomé. Veja o absurdo, a intolerância religiosa ao grau máximo na terra do Iraque hoje. E sempre foi assim. A própria Bíblia está lá, o Deus Javé era também um Deus intolerante. Os cristãos não veem essa verdade por causa do fanatismo religioso. O Deus Javé ali também dá o comando. Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o Deus Javé era tão intolerante quanto hoje o é, o são os jihadistas. Os jihadistas dizem para os cristãos, vocês devem deixar o cristianismo e adorar o islamismo. E o Deus Javé diz, vocês devem deixar de adorar outros deuses e vão adorar só a mim. A mesma coisa, é a mesma intolerância religiosa. Mas os cristãos só veem essa intolerância religiosa do lado oposto, dos jihadistas. Pois bem, então a primeira condição é essa. A segunda condição imposta aos cristãos pelos jihadistas que acreditam em Deus, a outra opção é que os cristãos devem pagar um imposto especial. Se os cristãos não aderirem ao islamismo, então vão pagar um imposto aos jihadistas. Muito bem, e se os cristãos não aderirem ao islamismo e não pagarem um imposto especial, o que eles vão fazer? Aí os jihadistas dizem, então, nesse caso, vocês devem sair da cidade, porque senão vão morrer ao fio da espada. Isso aí é a terra da Bíblia. Viu aí como esse negócio de dizer que os ateus estão a um passo do suicídio e os ateus não têm frouxidão moral? Esse discurso aí do Allan Kardec e que é extensivo também, muitos cristãos dizem essa besteira, né? Isso aí é fruto da ignorância, porque as estatísticas dizem justamente o contrário. Quem pratica maldades hoje e sempre foi assim, em sua quase totalidade, foram as pessoas religiosas. Por causa de religião, essa tremenda fantasia, superstição, essa ilusão que traz muitos males ao mundo. Portanto, aí mais um vídeo e, lamentavelmente, o Robin Williams suicidou-se, né? E aí, levado pela depressão, alcoolismo. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado. muito bom, whopping богatari! Tchau! 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 Tchau!